Eita pessoal, e aí pessoal? Já estamos chegando com mais um avião de peixe, temos agora lá na granja, agora vamos colocar aqui na caixa, os meninos já estão aí preparando, vamos colocar, o duro já está vindo, coloca pessoal, coloca a aranha lá dentro, para ver o oxigênio enquanto enche a caixa aqui, eles colocam, eu vou mostrar aqui para vocês, para vocês verem como é que fica, Coloca aqui na caixa, vai para trás no canto, vai para trás, coloca a aranha, colocando a linha aqui com o oxigênio, a gente fica tranquilo, o peixe não fica mais sofrendo, A barra Aqui o agro aqui vai ficar melhor agora Vai ver o cano E você vai pegar o cano Vai buscar o cano Vai mostrar para o pessoal Vai tentar essa caixa aqui pessoal é uma caixa que fica aqui na loja Está vendo? E o resto dos peixes Ou outra viagem que eu vou pegar mais tarde é uma caixa que fica aqui na loja o bote lá dentro. Mas fica lá. Já nem acaba acendo isso aqui. A gente precisa subir para dentro. Fica fora. A gente começa a botar o peixe para dentro. Tem que centralizar bem ela, né? Tem que centralizar bem ela, né? Tem que centralizar mais. Tem que terminar isso com água, pessoal. Mais cheio aqui. Vai dar uma bala aqui. Quantos quilos veio hoje? Veio 80. 83 quilos. Vai acabar cedo. Acabar cedo. Olha lá. Na casa só tem o meio. Bem, continua o trabalho? Trabalho do mundo dele? erme. Nemlos com Godzanares. Tão de mais praires? Hala, né? Tão de favor Tô Yeah! Tão de mais alta conducted homicide. Pronto, pessoal, agora vamos começar a botar a primeira primeira concha de peixe óh, ela é essa Daqui a pouco começa a venda, pessoal. Daqui a pouco, a gente vai lá para as 9 horas e já começa a chegar a venda. Vamos gravar o piso, né? Hoje amanhã é sábado, pessoal. Hoje também já vende muito bem. Aí eu sei que você tem isso aqui. Você tem que sair? Olha a mamãe. Na sacola aqui, amor. Não, não. Essa é a sacola com cliente, ó. A gente vai fazer a clora, mas... Vamos fazer igual. É o traseiro. Bom. Boa noite. 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 Boa noite.